Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vou de volta com o Oxynor Include. A nossa base do verão está chegando. E eu tive que tomar uma atitude drástica aqui para não dar ruim. Por que? O que acontece? Como eu cortei a entrada de água direto, que vinha daqui de baixo até as células, o que está acontecendo? Somente um desse cara aqui não está dando conta, porque ele consegue gerar no máximo 5kg por segundo. Na verdade ele está gerando 4. O que ele está gerando 4 se ele gerava 5? Mudou alguma coisa? Não estou sabendo. Emitindo água 5kg por segundo. Cadê os 5kg por segundo que ele está emitindo? Agora sim, 5kg por segundo. A gente estava entrando aqui. 1kg devia estar subindo. Certo, ele está gerando 5kg por segundo. Porém, as células, cada uma consome 1 por segundo. E eu tenho 8 células, então eu preciso de no mínimo 8 por segundo só para as células. Só para as células eletrolíticas são 8 por segundo. E o que isso causou? Isso causou que está começando a faltar o hidrogênio por falta de água nas células. Aqui já baixou para 42kg já. 43kg na verdade. Eu até fiz uma coisa aqui que eu não deveria, que foi colocar as células para funcionar sem parar. Eu coloquei aqui o sensor aqui para não parar mais de produzir, para eu manter esse hidrogênio. Que isso inclusive é o que eu vou fazer já já. Isso aqui vai ser permanente. Isso aqui já já vai ser permanente. Mas ainda não deveria, porque senão vai começar a estourar os tímpanos duplicantes aí o tempo inteiro. Então vamos lá, vamos começar aqui já. Tirando esse cara daqui, vamos colocar 2 né. Vou tirar esse daqui daqui, desmonta. Esse cabo de automação que estava aqui, ele vai passar para este aqui. Esse cabo de automação aqui sai fora. Certo? Esse cara aqui também desmonta. Sai fora. A gente precisa trocar aqui a parte da energia disso aqui inteiro já. Então vamos arrancar tudo isso aqui ó. Já aproveita e já arranca tudo isso aqui. Certo? Que a gente vai trocar agora por né. Tem um fiozinho já no esquema aí ó. Já vamos fazer tudo no esquema. Esse aqui sai fora. Vou desmontar. Agora eu tenho linhas de energia disponíveis. Agora dá para trabalhar que nem gente. Certinho. E aqui eu vou trabalhar agora com 2. Cadê? Refinar. Filtro de água. Aí é. Eu ponho aqui. Se eu pôr aqui. O que que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Né? Só preciso tirar o cano dali da parte de cima. O cano que vem de baixo. Só que se eu inverter eu consigo deixar os dois juntinhos. As duas entradas juntinhas né. Se eu fizer assim. Só que o problema é a saída né. Não. Melhor deixar do jeito que está mesmo. Assim né. Esse cano aqui eu tenho que desconectar. Não pode ter esse cano aqui encostado aqui. E esse cano aqui. Ele vai passar a entrada aqui. Certo? Beleza. O problema é que aqui ficou água né. Ficou. Será que eu consigo fazer ele retornar? Até consigo. Se eu der um clears aqui agora. Eu faço ele retornar. Essa água que está aqui para cá. Errei um loop aqui sem querer. Vamos lá. Vamos desconectar aqui. E aqui. Só para eu refazer a parte da instalação aqui. E quebra isso aqui tudo. Ficou uma bolinha de água ali que não era para ficar. Deixa ela ir embora. Aê garota. Pronto. Tira isso aqui tudo que senão vai me atrapalhar aqui na minha. Na minha confecção. Vamos colocar umas subidades aqui de construção. Para essa galera trabalhar. Que está todo mundo numa preguiça só dessa barra. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui com as prioridades viu. Não as prioridades da maneira que eu coloquei. Mas eu acho que tem alguma coisa errada com as prioridades do jogo. Porque eles. A impressão que eu tenho é que eles não estão fazendo as tarefas fora da base. Eles saem. Faz um negocinho aqui e outro ali. Mas depois já retorna. Pegou o chumbo. Tá. Vou deixar para ver. Aí beleza. Esse aqui fica aqui. E este outro fica aqui. Vou dar um espaço no meio. Para colocar aqui areia né. Esse aqui fica aqui. Dessa forma. Esse cano aqui. O que ele levava? Água. Ele levava não. Ele leva né. Ele vai continuar levando. Tira esse cano fora. Tira esse cano fora. Tem que ligar isso aqui na energia né. Senão não vai. Vamos lá. Que linha que eu vou usar? Que eu vou usar esta linha. Aqui de cima. Vou usar essa linha aqui de cima. Que aí ela já pega tudo. Já engloba tudo já. Então. Energia. Calo condutivo. Até aqui. Até aqui. A gente pega tudo aqui. Até aqui embaixo. E aqui eu saio puxando tudo. Em linha reta. E descendo. Assim. Bom. Mais organizadinho né. Estava muito bagunçado esses fios aqui. Falei que uma hora eu ia ter que fazer. Certo. Aí o cano. Vamos lá. O cano. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai vir de lá pra cá. Ok. E aí ele vai entrar junto com esse aqui. Não mandei desconstruir isso aqui. Ah. Isso aqui não vai desconstruir. Porque é. É a volta do. Da água poluída do. Essa água poluída aqui ó. Esse cano aqui. É o que tá indo lá pra produção de petróleo. Por enquanto eu não tô precisando. Deixar ele de fora por enquanto. Peraí. Cancela esse aqui. Ó. Vamos ver. O que eu tô falando aqui a respeito do. Das construções. Fora da base. Cadê meus construtores? Coisa errada aqui. O Carlos. O Átila. Eles estavam sem prioridade alta na construção pô. O Léo não. O Léo tá na escavação. E pode pro Ed também. O Ed também. Então. É o. Diego. O Ed. O Carlos. E o Átila. Não era por isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Diego. Beleza. O Ed. Ah. Aqui ó. O Ed tá. Beleza. O Carlos. Eu tinha esquecido de colocar meus construtores com prioridade alta na construção. Olha aí que beleza. Aí fica difícil mesmo né. Aí. O Carlos. Também já tá com construção. Já tá aqui. Beleza. O Eduardo. Já pode vestir traje. Boa. Quem mais? O Tiago. Já pode vestir traje. E já supri também. O Chumo. Ainda não pode vestir traje. Então eu tenho que liberar o Tiago. O Pedro. O Pedro. Ele tá. Na pecuária. Por enquanto. Pando. Ok. Mateus. Ok. Malafaia. Vestir traje. O Leonardo. Ele gosta de construir. Mas primeiro ele precisa vestir trajes. Desse jeito. O João também. Já pode vestir trajes. Muito bom. O Eric. O Eric é um operador nato né. E rápido. Botar ele pra construir também. Dois. Três. Aí o Eric ajuda na construção. Vou dar um chapéu pra ele aqui. E acho que fica bom. Demolição. Previdade. Cadê o Eric? Preciso liberar as portas né. Pros que estão com os pontos agora. Aqui o bichão aqui ó. Construir. Agora melhora a coisa toda. Botou a ponte aqui. Que vai conectar esse sistema aqui. Assim. Escaldando. Agora a galera chegou pra trabalhar. Eles estão escaldando. É aqui mesmo. Tá na base ó. Eles estão trazendo ferro quente ó. Olha lá ó. Coisa que tá dando essa aquecida. Mas tá tranquilo. Como é que tá a temperatura da base? Por que que parou? Meu sistema. Água poluída. Tá. Desce aqui. Sobe aqui. Na verdade é esse sistema aqui né. Por que que parou? Aqui ó. Hum. Derreteu a porta. Derreteu a porta. A porta era de chumbo provavelmente. Passaram aqui com material extremamente quente. Derreteu a porta. Beleza. Escaldando. Escaldando. Os quartinhos já estão no esquema né. Olha aí ó. Já deletei todas as camas pequenas né. Essas portas aqui também podem ir pro saco. Vamos ver se entra o duplicante 23 nessa brincadeira. Pecuária. Cozinhar. Não não. O dreco. Eu preciso montar a sala do dreco aqui tá. Que senão vai começar a faltar já já. É. Como é que é o nome? Caniço. Né. A minha ideia é montar ela aqui ó. Nesse local aqui mais ou menos. Eu tenho que parar de passar essa água por aqui. Faz nem sentido eles estarem escaldando dentro do traje. Estourou algum cano aqui mais além daquele? Não né. Não. Já voltou normal. Voltou a circular a água. Só estão reclamando que estão ensopados mesmo. E tem que tomar cuidado que esses tínpons estão estourados. Senão já já vai começar a dar problema. Ah tá. A temperatura começou a chegar aqui ó. Fechar essa parte aqui. E aqui por enquanto. Eles chegam lá de outra maneira. Chegam. Aqui ó. Essa porta aqui esquentou demais. Por causa da temperatura que tá vindo de baixo. Do outro lado tá como? Tá. Do outro lado tá de boa. Parou completamente de produzir hidrogênio tá. Já tô aqui arriscando pesado aqui. Deixa eu até acelerar esse negócio aqui. Porque essa galera tá de brincadeira. Deixa eu construir aqui no meio. Um armazenador aqui. Esqueci completamente que eu precisava dar prioridade muito alta nisso aqui. Porque tá dependendo do meu hidrogênio aqui pô. Traz areia pra cá. Cadê material de infiltração? Areia. Deixa eu trazer pra cá. Beleza. Ok. Ok. Esse cano aqui sai fora. Aí. Boa. Isso aí ó. Só pra trocar essa água aqui ó. Pronto. Agora que trocou. Aplico o clears aqui. Dessa forma. Aqui a saída de água. Que vai entrar com uma ponte pra cá né. Então. Aqui volta ao normal. E o que não estiver. É. Na verdade. É isso mesmo. Aí eu posto pra cá. E isso aqui vai pra secundária. Né. Pra qualquer lugar aí. Aí aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Passa direto. E passa direto. Duas pontes. Uma ponte aqui. E uma ponte aqui. É isso. Pra gente voltar a produzir hidrogênio aí. Like a boss. O negócio tá feio. Os banheiros parou. Parou tudo aqui tá. Por causa dessa obra aqui. Aí a gente constrói esse cano né. Essa água precisa ir embora. Agora. Ah. Faltou a ponte. Que a prioridade é. Pros banheiros. Assim. E assim. Aí. Tome água. Tira aqui. Tira aqui. Vou entregar a areia desse cara? Não. Vou entregar agora. Pronto. Beleza. Agora o resto aqui. Eles seguiram. Vamos ver se construiu todo. Aí. Agora ficou melhorzinho né. Agora melhorou aqui ó. Apiação. Voltou a chegar a água lá em cima. Deixa eu só encher os banheiros ó. Depois que os banheiros encherem. Aí agora começa a subir. 10 quilos de água. 8. 10 aí. 10 quilos de água. Que é o suficiente. Aqui pra cima. Né. Vai sobrar 2 quilos ainda. Ufa. Até diminuiu a pressão aqui ó. Caiu pra 1 quilo de oxigênio. Tá vendo? Qualquer paradinha que você dá. Se a sua base não tiver uma pressurização boa de oxigênio. Você se lascou inteiro meu amigo. Se lascou inteiro. Tá. Agora vamos tentar montar uma sala de dreco aqui. Vou tirar essa porta aqui. Aí aqui no chão. Deixa eu ver aqui. Blocos de horta. Beleza. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 né. Essa é a medida. Por aqui. Aí aqui vai ter que ter um. Ah. Quer ver que vai bater em cima da tomada. Ah tá. Ainda bem. Esse cara vai aqui. Esse cara vai aqui. Pode ser de alumínio. Descobre. Aí. Mas esse duplicante gosta mesmo de ficar preso né. Não tem jeito. Vou dar uma escada aqui pra eles. O tamanho que tá dando aqui. Tá dando. Beleza. Tá ótimo. Porque eu preciso da entrada mais ou menos aqui mesmo. Mais ou menos aqui ó. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Gente. Se não construir esse adaptador aqui. Não vai ser legal. Então constrói logo aí. Ó. Construído. Pior que eu acho que o bloco tá exatamente na altura. Ah não. É 3 de altura né. Então é aqui ó. Ai que susto. Eu preciso isolar aqui. Porque aqui dentro vai ser quente né. Por causa do lírio milagroso. Então essa parte aqui vai ser quente. Eu não. Se eu trocar. Se eu. Se eu tentar trocar o bloco por aqui. Vai dar ruim. Então acho melhor eu. Bloquear por dentro. Assim. E aí eu troco rapidinho. Porque por lá de fora aqui tá ruim de bloquear. Tá subindo o hidrogênio. Tá subindo. 700 gramas aqui. E aqui. 29 quilos. Caramba quase hein. Ó o perigo. Tá meu filho. Constrói isso aí. Thiago bagunceiro. Vagabundo. Certo. Aí aqui vai ser. Fechado. Eu esqueci desse detalhe aqui. Dessa transferência de temperatura né. Mas eu acho que não vai ter problema não. A gente vai conseguir contornar isso de alguma forma. Esse adaptador de cabo aqui. Quebrou minhas pernas mano. Nesse esquema que eu queria fazer aqui. Não constrói aí meu filho. Se você ficar preso. Tá. Vamos botar a porta aqui já. Que aí eu vou acertar o tamanho do estábulo por dentro. Esse vem aqui. Cabo condutivo. Vai né. Abastecer tudo aqui dentro. Liga aqui. E uma ponte. Aqui. Certinho. A sala do vapor já está devidamente fechada. Só não está energizada. Porque deu zica aqui né. Esses dois transformadores. Vamos montar e construir de novo. O aplicante mijar e tudo quanto é canto. Fizeram a lambança. E boa. Pronto. Beleza. Esse cano aqui. Ele não vai mais poder. Passar dessa forma que ele está passando aqui. Inclusive eu tenho que trocar aqui também para o blocos. Que eu preciso segurar essa temperatura aqui. Trocar aqui para o blocos de abaixo que eles não vão alcançar né. Vou ter que desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Por baixo eles não vão alcançar. Aí aqui eu passo 3 assim. 4 assim. 4 assim. 4 assim. Bloquinho aqui para todo mundo. Tirar esse aqui. Isso não vai dar ruim. Eles estão construindo através do... Estou muito malandro. Meu Deus do céu. Achei que eu tinha cancelado ali. Mas eles... O que aconteceu aqui mano? Eu desconstruí o negócio. E eles construíram embaixo. E aí eles construíram em cima. Enquanto o outro estava construindo embaixo. Que beleza. Certo. Aí agora aqui vamos trabalhar com industrial. Que é mais bonito. Pode ser de chuva. Se ele ficar nessa altura aqui. Eles conseguem subir né. Sim. Aí aqui nessa altura aqui. Eles também sobem. Aí aqui. Vou colocar dois assim. Um. Um assim. E dois assim. Ficou legal. Gostei. Só não sei se esse aqui vai dar para colocar. Ah não. Não tem problema. Porque ele não vai atrapalhar o crescimento aqui de nada. Aqui. E aqui. Remove. Estruturas. Vamos lá. Só bagunça. Coloca aqui. Aí a entrada vai passar a ser por aqui. Então aqui fecha. Vou mudar a subidez aqui. Que eu quero terminar esse aqui nesse episódio. Devidamente fechado. Agora eles vão construir por esse lado aqui. Eles vão ter que chegar aqui por esse lado. Cadê? Deve ter alguém subindo já. Não sei se eles não estão vindo. Porque eles não estão vendo. Ah tá. Boa. Constrói aí. Oh. Filha da mãe. Dá para construir de uma vez. Ah. O panda veio construir. Aqui. Eu não tenho acesso a essa parte de baixo. Eu acho que dá até para composte aqui viu. De descida. Eles vão ganhar acesso a esses dois. Aí vai construir esses dois. Aí ganha acesso a esses dois. Depois ganha acesso a esse. E vai descendo. Aí aqui embaixo. Quando eles vão fazendo esse. Esse rolê. Aleatório. Que eu preciso. Não sei. Mas eu acho que eu errei a altura. O lírio milagroso. Vamos plantar. Cadê o lírio? Eu não tenho nenhuma semente. Tá de sacanagem. Vou lá buscar a semente. Que está aqui. Eu não tenho acesso mais a essa parte. Não tenho. Aqui ó. Ficou. Filha da mãe. Olha isso mano. Ah jogo maldito. Escava aqui para eu ter acesso a sementes de volta. Deixa eu ir lá pegar mais duas. Tem várias lá na verdade para pegar né. Deixa eu entrar por aqui. Pego mais essas duas. E libero mais essas daqui. Tem que semente de pimenta pouquinho. Tem de tudo. Fala mesmo. Preciso plantar a pimenta pouquinho. Eu tenho água agora o suficiente para. Água poluída né. Na verdade. O suficiente para. Para lidar com isso. Para baixar a semente. A situação da água agora. Perfeito. Às vezes dá uma paradinha né. Porque tem que repor a água dos banheiros. Mas a ideia é exatamente essa. E aí tá parado o sistema aqui né. Tá desligado. Né. Por quê? Porque ele só vai permitir que entre água poluída aqui. Eita. Tem um loop aqui estranho aqui. Corta aqui ó. Aí. Esse é o loop correto. Ele só vai permitir que volte a entrar água poluída desse sistema aqui. Quando esse cara aqui chegar a zero. E aí. Quando esse cara aqui chegar a cem. Ele desliga. Isso aqui de novo. Aí eu consigo controlar aqui. A quantidade de água poluída que tá entrando lá. Já ficou aqui. Em termos de infecção alimentar. Tranquilão. Ok. Aqui. A pressão já subiu para 6 quilos. Mas também a minha pressão de hidrogênio voltou a subir ó. 6.2. E aqui. 37. Voltou a subir. Eu vou dar mais uma segurada. É. Os aplicantes eles estão estourando o sistema no mesmo. Mas eu vou dar mais uma segurada dessa maneira. Tem que trocar os canos aqui. Vamos lá. Os canos eu vou ter que trocar. Que esse cano aqui é radiador. Não pode. Porque senão vai esfriar essa área. Aí dessa forma. A ver se agora eu consigo. Agora eu consigo. Ah. Ele tem dois de altura. Então eu não errei não. Qual que é que tem três de altura? Ah. É o caniço né. Vou ver aqui. Faz tanto tempo que eu não planto caniço nesse jogo. Não sei nem onde ele fica mais. Cadê? É o caniço. Tem três. Ah. Vamos ver se eu confundi. Tanto lírio. Oh. Eu não posso plantar. Maluco. Oxi. Não deixou plantar lá não. Pode plantar o lírio aí. E agora nós vamos trazer pra cá. Trazer pra cá nada né. Primeiro eu vou bombear esse oxigênio. Porque senão vai dar trabalho. O hidrogênio tá aqui do lado. Vai ser facinho. Puxar pra cá o hidrogênio. Só preciso abrir de volta aqui. Que eu tinha esquecido que eu pechei pra trocar. Aqui ó. Assim. Aí eu tiro o oxigênio daqui de dentro. Só tem oxigênio aqui dentro? Deixa eu ver. Praticamente só né. Fazer o seguinte então. Não planta ainda não. Não planta ainda não. Vai ter duas bombas aqui dentro. Já aqui nesse macetão mesmo. Uma. Duas. E já puxa pra cá. Dessa forma. Vou desligar essas duas. Desliga. Bom beleza. Já tá bombeando aqui. Tá tudo no esquema. Só aguardar ficar no vácuo aqui. E aí eu já posso. Ai tem coisa aqui dentro que tá soltando oxigênio poluído né. Acho que é água poluída. Droga. Deixa eu dar um K10 aqui palinho. Apesar que se eu tirar tudo daqui de dentro. É besteira porque. Por que que é besteira? Porque tem coisa quente aqui que é melhor manter aqui. Por exemplo essa terra aqui ó. Dessas coisas aqui. Já era. Aqui tá tudo certo. Deixa eu só colocar um dispensador de água aqui em cima. Pra eu tirar essa água poluída daqui. De maneira urgente. Coloca um dispensador de água aqui ó. E joga essa água poluída lá. Pra ficar fundo ó. Eu tô vendo que não tá parando de sair aqui ó. Tem um soltando aqui a água poluída o tempo inteiro. É bom que tá tirando oxigênio enquanto isso né. Não tá atrapalhando totalmente. Só que parou de trazer oxigênio aqui pros trás né. Devia ter colocado essa saída aqui ó. Vou colocar dela um pra trás pra poder ligar aqui de volta. Vou fazer isso aqui. Cacete mano. Ei Marcelo. Desconecto aqui. Desconecto aqui. Desconecto aqui. Aí liga essas bolas bombas de volta. Pronto. Trazer lá oxigênio. E até mesmo porque eu tive que desligar aqui. Porque o... O estresse subiu demais né. Agora já tá retornando já. Mas eu acho que ninguém vai chegar. O Carlos já tá vindo 89%. Tá. Vamos tirar essa água aqui de dentro aqui. Só colocar aqui ó. Água poluída. Que eles vão pegar a mais próxima. Deveriam pelo menos né. Mas é que eles vão pegar a mais próxima deles. Tem esse detalhezinho. Quem tá vindo Frank. Deixa eu ver se é... Parado ali na porta esperando. Tá voltando. É ele vai pegar. Mas depois ele vai pegar a água que tá mais perto né. Deveria ser isso. Se não pegar também o Marco aqui pra... Coletar somente. Deixa só pra coletar somente. E limpa essa bagaça aqui. Logo nesse duplicante. Vou falar pra vocês. Tá difícil. Isso. Entra lá Lucas. Mostra como é que faz. Aí ó. Água poluída. Até ativou a skill dele ali ó. Super produtivo. Não tem mais água poluída aqui. Acho que não dá pra ver por esse painel aqui. Dá sim. Ah não tem mais. Acabou. Ok. Perfeito. Pode parar. Pode parar. Chega, chega, chega. Pronto. Aí parou agora de soltar aqui a água. A água não tem problema. O restante das coisas que estão aqui dentro não tem problema. Que eles ajudam a manter aqui dentro quente. A gente precisa dessa temperatura que já está aqui dentro. Agora é só esperar aqui ficar no vácuo. Deixa eu ver a visualização aqui de gás. Ok. Tá. Lá em cima já temos 84 gramas. Tem mais uma merreca de oxigênio poluído aqui. Não tem jeito. Tem que esperar. Vamos ver se entra mais um duplo. 11 de agricultura. Caramba hein Galadriel. É porcada hein mano. 11 de agricultura é interessante. Depois eu vou ter que começar a mexer com muita planta. Eu vou pegar o Galadriel sim. Vou pegar. Deixa eu só ver quem ele vai ser. Pronto. Já me achei aqui. Então o próximo agora. Nosso agricultor vai ser nosso querido Portuga. João Lourenço. João Portuga. Pô. Seja bem vindo João. Obrigado cara por apoiar o canal. Seja bem vindo a base. Faz tempo que o João não entrava numa base hein. Fazia tempo hein João. Também fazia tempo que eu não fazia uma base né. Tá explicado o porquê. Vamos lá. Cadê o João. Tá aqui. É. Carregamento. Carregamento. Depois você vai pras plantas. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa a perereca. O duplicante me jara a base inteira. Quando eu tive que desconectar lá o. Essa parte aqui. Certinho. 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 A água tá indo pra cá. Não tem problema. Tá. Eu tenho que abrir aqui agora né. Desmonta aqui. Todas as turbinas já foram construídas. E eu comecei a ter um excedente de ferro agora. Então eu preciso fechar isso aqui. Ó. Deixei aberto de propósito tá pô. Pro dióxido de carbono sair. Mas eu tinha que ter aberto aqui ó. Tá. Eu quero que ele saia por baixo aqui ó. Fiz essa saídinha aqui. Uma acetose aqui. Que a ideia era ele realmente sair. Vou desconstruir já essa parte. Assim que aí o dióxido de carbono vai ser empurrado pelo vapor. Pior que tem um. Uma bolha aqui de 34kg. Deixa eu deletar ela. Vamos ver como é que tá lá em cima a sala do zéco. Isso aqui demora um pouco né. Ainda mais nessa posição que eu coloquei as bombas. Ficou bem ruim realmente puxar. Não é porque tá entrando por um buraquinho só ali. Mas tá aí. Só deixar rolar que vai. O importante aqui é que eu consegui recuperar o hidrogênio dentro das salinhas aqui. Porque eu tinha batido 20kg. Agora tá com 33kg de novo. 95% chegou o stress do Carlos. Se não fosse ele eu podia até deixar mais um pouco produzindo. Na verdade vamos fazer o seguinte. Eu tenho o material agora. Vamos lá. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Beleza. Já tá ligado aqui na eletricidade. Esse aqui ainda não está. Mas vai tá agora. Coloca aqui. Manda esse aqui. E esse aqui eu preciso trocar. Ai que esqueci. Tirar esse negócio daqui. Desmonta. Desmonta esse aqui. O adaptador aqui né. Já cancelou a energia tudo lá embaixo. Fazendo isso que eu fiz agora. Porque só tem uma entrada. Fecha aqui. Pronto. Certo. E aqui vai ser a mesma coisa. A entrada vai ser pelo outro lado. Então já vamos isolar aqui também. Como é que tá aqui. Já tá puxando já a segunda leva aqui. Que é o oxigênio agora. Agora é só esperar terminar o oxigênio. O dióxido. O dióxido. O oxigênio poluído já foi praticamente inteiro. Que beleza hein. Ô Diego. Você ficou preso aí né. Você é um cabeçudo mesmo bicho. Tira daqui a parte de pesquisa. Tira daqui o rádio raio. Tira daqui essa porta. E sai daí você também. Cabeçudo. Aí pronto. Constrói isso aqui. Pra poder passar energia lá pro outro lado. E aí a gente vai trabalhar de lá pra cá. É o esquema que eu fiz aqui. Só que não agora. Precisa ter tanta pressa né. Como é que ficou o tamanho dessa sala. Ficou com 112. Tá bom. 112. Se pegar daqui até aqui. Dá 99. Beleza. Então vai ser aqui. Vou botar umas portas aqui né. Pra isolar essa bagaça. Constrói aqui. Constrói aqui. Certinho. Como é que tá essa brincadeira aqui. Estamos a 8 gramas. Tá. Bom. Beleza. Dessa forma aqui. Os duplicantes já não estouram mais os chimpas. Eu já posso liberar agora. Full power. A produção de hidrogênio. Total. Agora tá na capacidade máxima minha produção de hidrogênio. Agora sim. A gente atingiu aí o. O ápice da produção. Tira aqui. Vou ter que botar um bloquinho aqui. Sacanagem. Essas portas ficam todas abertas. Só que eu puxo pra... Não. Tá bom assim. Dessa forma. Põe assim. Vai ficar menor do que 96 né. Pra dar um espaço mesmo. Eu tinha que botar essa porta aqui eu acho. Porque vai descontar isso aqui. Vou com 91. 92. 93. 94. 95. 96. É um pra trás aí. Que aí cabe todos os dracos. Põe essa porta aqui. Põe essa aqui. Agora... Agora se eu brincar... Eita. Esqueci de fechar aqui. O oxigênio indo embora. Do outro lado tá fechado já. Beleza. Agora sim. Agora se eu brincar... Aí vai... E oxigênio agora cheio de germes pros trajes. Tá. Agora aqui já começa a complicar já. Vamos até dar uma olhada como é que tá já os trajes. Que é muito perigoso fazer isso tá. Bem perigoso. Ahn... 16 mil germes de infecção alimentar ó. No oxigênio do traje ó. E aí já começa a complicar já a situação. Então a gente tem que mudar... O sistema aqui ó. Porque tá entrando aquela água que vem... Aqui ó. Cheio de germes. A gente vai ter que tratar... Pra... Pra fazer super pressurizada. A gente vai ter que tratar essa água. Tá. Não dá pra deixar dessa forma. Ou... Esquentar o oxigênio. Mas... Vale a pena. É melhor... Pra usar a água pra produção de oxigênio super pressurizada. Tem que ser tratada. Tá. Tem que fazer o tratamento. Eles não alcançam aqui. Eles não alcançaram aqui. Beleza. Um bloquinho aqui. E aí fica com 96. Faltou só o retorno aqui do dióxido de carbono né. Ahn... Ele volta por aqui como água poluída. E ele entra... Ele tinha que entrar aqui ó. Tinha não. Ele vai entrar. Pronto. Falei que ele ia entrar aqui. Ele entra aqui na... Na brincadeira. Caramba essa... Esses canos aqui não podem ser radiadores. Estão dentro do bloco adiabate. O tamanho da sala... 97? Ué? Ah... É verdade. Porque tava contando a porta já né. Já ter deixado a porta então. Caceta. Bom, aqui agora eu não posso mais usar essa automação de 20kg né. Porque já passou de 20kg já ali dentro. Eu tenho que desconectar agora e deixar solto agora. Agora eu tenho que deixar rolar solto. O que eu tenho que desconectar agora é a água. Caso eu queira parar de produzir. Eu tenho que desconectar a água. Vamos ir na aba aqui. Vamos desligar todas essas automações aqui ó. Agora não precisa mais controlar. Dessa forma. Não tem mais necessidade de controle. Caramba foi no laço hein. Mais um pouquinho eu tinha me lascado todo. Teria acabado meu hidrogênio. Mano se acabasse meu hidrogênio não tem outra fonte ainda de energia. Porque eu confio muito no hidrogênio que eu produzo. Mas se eu não deixar ele produzir em larga escala. Fica difícil mesmo. Para o tamanho que a base já está. E a quantidade de energia que eu estou consumindo. Apesar que. Deixa eu ver. É. Eu estou consumindo bastante energia assim. Que eu estou com o resfriador aquático ligado. Bomba. Tem um monte de coisa ligada aí ao mesmo tempo. Realmente. Vamos dar uma olhada se entra alguém aqui. No finalzinho. 1550kg de cal. Com certeza né. Tripofobia eu não pego. Eu desconstruí lá a parte do. Que estava aqui né. Que eu estava fazendo minha pesquisa. Que ainda vamos acessar pelo outro lado. Mas eu vou fazer o seguinte ó. Vamos entrar aqui. E finalizar essa parte. Que aí depois fica mais fácil. De trabalhar de cima para baixo né. Pelo lado de fora. Vai ficar um pouco mais alto que o lado de lá. Está toda mijada a base. Vamos ver se deu certo aqui. A retirada do dióxido carbono. Mais ou menos. Deixa eu abrir aqui. De qualquer maneira. Esse dióxido carbono foi muito para lá mano. Não esperava que ele fosse tão para lá. Acho que está bom. Está bom. Isso aqui não vai me atrapalhar não. Isolar aqui. Certo. Esse pouquinho de dióxido carbono aí não faz. Não vai me atrapalhar não. Meu Deus do céu. Esse negócio ainda não está no vácuo. Noventa e seis blocos. Noventa e seis blocos. Tá. Já vamos começar a fazer as estruturas então. Aqui vai uma estação. De tosa. Uma estação. De beleza pet. Um ponto de soltura. Que pasmem os senhores. Fica na aba. De comida. E é só né. É só. Agora aqui a gente pega. Esse fio aqui. E desce. Assim. Eu tenho que trazer para cá. Quem. O. O cloro. Que está aqui ó. Bonitão. Me esperando desde. Deixa eu ver como é que eu levo esse cloro para lá. É. Acho que por aqui é. Mais fácil mesmo. Traz ele por aqui. Está tudo certo. Dessa forma. Remover essa saída aqui. Porque ela já não. Não faz mais sentido. Esse filtro aqui. Não faz mais sentido né. Porque já está. Só tem cloro aqui dentro. É só fazer aquela filtragem para não entrar aqui. Ponto de soltura. Criatura. Drecos. E drequinhos. Certo. Eu acho que dá para. Deixa eu ver. Olha mano. Dá para colocar uma incubadora aqui dentro hein. Para sempre manter um dreco incubado. E o restante vai tudo embora. Vamos pegar a incubadora aqui. Que pasmem os senhores. Também fica na aba de comida. Para os. Defensores aí. Das criaturas nos jogos. Está na aba de comida gente. Tudo que é referente às criaturas. Está na aba de comida. Está na aba de comida. A única coisa que não está. É a estação de beleza pet. E a estação. É. É. De tosa. Porque são estações. Né. Vamos laçar aquele dreco. Ele já botou ovo. Será? A idade dele. Ele demora 150 anos né. 150 ciclos. Desculpa. Laçar. Laça essas toupeiras também. Vou laçar. Elas tem lugar já para ir. Já tem um lugarzinho aqui para elas. Já tem até um ovo lá dentro. Deixa elas aí. Que logo mais. A gente vai trabalhar com elas. O importante é que elas estão seguras. Estupei. Estupei. Falta uma para laçar né. Cadê? Tô louco. Tem dois dreco aqui. Vou subir 10 nesse laço. E subir 10 na entrega do dreco aqui também. Finalizar esse episódio aqui. Isso aqui pronto né. Beleza. Os drecos já chegaram. Alguém vai assumir aqui a estação de tosa já já. Vai começar a soltar esse canito. E aí no próximo episódio eu faço a automação aqui né. Porque aqui eles ainda vão ter que ser escovados. Vai demorar um pouquinho esse aqui. Aqui são ovos de dreco por favor. Cubar. Rotino. Sub-9. É bom que ele dá esquentado aqui dentro né. Que eu preciso de calor aqui. Deixa eu ver como ficou a chegada aqui do... Deixa eu pôr aqui uma ponte já. Que ela já vai trazendo o cloro pra cá. E agora vamos aguardar essa porcaria ficar no vácuo. Bom pronto. Demorou pra cacete aqui. Mas eu acho que agora vai entrar no vácuo. Daí eu quebrei ainda os dois blocos aqui da lateral aqui pra ajudar. Porque tava demorando muito do jeito que tava. Mas agora ele vai entrar no vácuo aqui automático já ó. Quando fica abaixo de 3 microgramas ele se autodeleta tá. Ele não consegue se sustentar quando chega nisso aí tá vendo ó. Acontece isso aqui ó. Automaticamente entra no vácuo. Beleza. Agora vamos remover essas bombas daqui. Caramba que demora. Olha é perigoso até dos dreco morrer de fome viu. Tô preocupado agora com esses dreco aí. Porque eles já tão... Nossa esse aqui já vai morrer em 8 ciclos. Tá. Dá tempo. Dá tempo. Coloca aqui. Cadê? Aqui. Lírio milagroso. Planta. Subi 10. Coloca. Vem pra cá. Meu Deus do céu mano. Esse jogo quer matar do coração. Não é possível um negócio desse não. Certo. E vamos colocar aqui uma saídinha do cloro. Que eu já tô trazendo lá de baixo. Que eu não sou besta. Só devia ter colocado um... É. Um pra cima. Acho que não ia dar. Mas é que dá. Dessa forma. Constrói aqui. Subi 10. Traz aí essas sementes. Subi 10 também. Certo. E aqui agora a gente simplesmente compartilha desse hidrogênio abrindo... Aonde? Abrindo aqui né. Acho que se eu abrir aqui não tem problema. Vou botar no vácuo aqui. Desmonto aqui. Depois é só fechar de novo tá. Não precisa ficar aberto pra sempre não. Abre aí. Isso. Vem o hidrogênio. Aí eles vão se acertar ali dentro os dois. Pode ficar tranquilo. Eu já posso até dar um Pirs aqui. Acho que é o suficiente. Olha lá. O hidrogênio sobe. Vou dar um Pirs aqui já. Chega. Tá bom. Certo. Isso vai fazer com que o lírio milagroso comece a crescer. E aí o hidrogênio vai empurrando pra baixo esse cloro. Até ele ficar somente um filetinho aqui embaixo aqui de cloro. Tá. Quando ele tiver um filetinho aqui embaixo de cloro. Eu fecho aqui. E com isso temos... Enfim. O que que tá faltando aqui? Falta sementes né. Cancelou tudo? Não. Já tá plantado já. 2% já crescido. Vai embora meu filho. Para não. De 35 a 85 graus. Então tá perfeito a temperatura. O que que falta aqui? Não falta nada né. É uma só... Ah tá. Mas eles não vão... Ih. O Draco pode fugir pra cá hein. O Draco pode fugir pra cá. Vou deixar só... Empurrar um pouquinho mais de hidrogênio pra cá. Porque aqui ainda tá... Bem diferente a pressão. O ideal é que fique hidrogênio em tudo. Menos no último bloco aqui. Esse é o ideal. Porque aí... O lírio continua crescendo. Mas eu acho que tá bom. Finalizar por aqui. Que se não esse episódio vai ficar imenso. Vamos ver se entra um duplicante antes de finalizar. Vai. Pilotagem... Não... Não dá essa salmoura aí. Não construtivo. Sai pra lá rapaz. Maluco. Olha lá. O hidrogênio já começou a tomar o espaço ali embaixo ó. O cloro vai descer né. Porque ele não vai aguentar ficar aqui em cima. Olha lá ó. O último bloco de cloro tá chegando ó. Ele vai descer aqui. E o hidrogênio vai começar a empurrar ele pra baixo. Que a produção tá incessante agora aqui. Olha como é que tá o germes. Lembra que eu comentei? Olha lá como é que fica agora ó. Porque tá super pressurizado. E é isso que eu tenho que evitar. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu posso deixar que isso fique muito tempo no estado. Dá pra deixar um tempo tá. Mas não dá pra deixar... É... Um longo período não. Que dá ruim. Caramba. Tá... Não vai desistir aqui a bolinha de cloro. Não quer descer não. Mas beleza galera. Finalizar por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Tudo certinho. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.